Cumprindo o mandato de busca e apreensão, a polícia conseguiu desarticular vários grupos que comercializavam drogas no litoral do Piauí. Durante a operação, os policiais prenderam Ricardo Júnior Lopes Araújo, Juscelina Freire de Sousa, Erivaldo Nogueira de Sousa e Ana Karina Pereira Pinto, além de muitas drogas e dinheiro. Nada declarar não. Você, essa droga era sua? Não. Quem era? Não sei. Agora se a droga estava com você, então você era sua? Não, comigo não, estava em casa. Estava no meu bolso. Os acusados presos na operação agiam no tráfico de drogas, principalmente nessa região norte do estado do Piauí. Todos, a partir de agora, já estão à disposição da justiça. Os acusados já vinham sendo monitorados pela polícia. Nós estamos mapeando as cidades próximas, Cocal, Parnaíba, Luiz Corrêa, na questão das bocas de fumo. E ontem culminou com essa operação de Luiz Corrêa, uma operação planejada, exitosa. Os traficantes são conhecidos, são aqueles traficantes que entram e saem da cadeia com facilidade. Mas a polícia não vai ficar parada, vai continuar trabalhando, vai continuar buscando dar tranquilidade para o cidadão.